Maria não consegue falar direito, não anda sozinha, faz uso de fraldas, perde a lucidez com frequência, e sente muitas dores, e para piorar a situação, ela não pode tomar morfina e codeína, pois tem alergia a esses medicamentos. Felizmente, depois de muitas batalhas, o sonho de viver melhor foi alcançado através de uma vaquinha solidária. Há cerca de 25 anos, a dona Maria José chegou a ser diagnosticada com câncer carcinoma agressivo. O que começou apenas com pequenos caroços, acabou tomando parte do seu rosto. Foram só algumas verrugas que estavam começando a nascer em seu rosto que levantaram o alerta para algo mais grave. Recebendo atendimento pelo SUS, elas estavam sendo apenas retiradas. Sem receber outro tratamento. Foi quando um nódulo surgiu em seu nariz que a Maria José precisou removê-lo junto com tecidos mortos e começar sessões de quimioterapia. As coisas nunca foram fáceis para ela e sua filha, Lucineide, que é quem está cuidando de todas as suas necessidades até os dias de hoje. Por causa da agressividade do câncer, a dona Maria acabou ficando sem a parte superior da boca e os seus olhos. Sem poder tomar morfina ou codeína, a dor é algo presente em sua vida. Então, a vaquinha que o site, Razões para Acreditar, criou foi justamente para auxiliar no viver dessa mulher. Que não consegue falar muito bem. E que está sempre dependendo de uma pessoa para lhe ajudar nas necessidades mais básicas. De acordo com o pessoal do Razões, as coisas não são nada fáceis para Lucineide, que tem um garotinho de 7 anos e sua mãe. Assim, o que a vaquinha pretende cobrir para Maria José é tudo aquilo que ela e sua filha necessitam e não podem adquirir. Como falei anteriormente, a dona Maria acabou ficando com um grande buraco em parte do seu rosto, o que causa a dependência de receber curativo todos os dias. Além de todos esses itens, a aposentadura que a filha recebe da mãe, é toda usada para pagar uma pessoa que fique cuidando dela, enquanto ela sai para trabalhar como serviços gerais. Os planos da vaquinha, é justamente suprir os altos custos que essa família possui. Além disso, os planos se expandem também para comprar um lugar para eles morarem. Elas vivem em uma casa de apenas dois cômodos na zona sul de São Paulo, onde Lucineide dorme com o filho na sala e a mãe na cozinha. Sabemos que as coisas não estão fáceis para ninguém, mas a união de quem pode, da forma que pode ajudar, pode trazer uma mudança significativa na vida dessa família. Ficamos por aqui desejando que a dona Maria se sinta mais confortável, pois reconhecemos que jamais poderíamos medir o tamanho de suas batalhas. Se você gostou deste vídeo por favor, deixe seu like, e compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir, e não esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!